O que é o poderão? E aí, tirou de novo o PSG, tirou de novo o PSG, acabou de novo, eu não sei o nome, eu acho que o nome não é na voz, não vai seguir, tirou de novo o PSG, jogada sensacional, é um jogador que tirou de novo o PSG, tirou de novo o PSG, o meu amigo é velho, para o PSG também tem zero, e formou a Arena Pato, esse evento, amigo José Filho, ex-secretário de esporte, Júlio Clube da Pipoca, e vereador Adam Castro, apoia esse evento, vai na bola de novo o PSG, e nós estamos lá, acabou lá para o PSG, ele bateu na bola, dominou, tocou bem rapinho, o cara acabou no pé, meio jogou individual, jogou exatamente pelo lado, o cara trocou, limpou, caiu, voltou, e a população, eu não sei, botaram lá, mas eu acho que ela altera a favor do político. É o remédio do lateral que favorece a equipe do PSG, do margem de avontada, é que está representando aí, a equipe de Miraíma, aqui nessa grande final, abraçar aqui o professor Jesmar, e desíduo final, é o amor e o amizinho. Eu vou tirar o tiro, e eu vou tirar o tiro, imediatamente, é que é meu, a bola já montou, chegou, caiu, rouca, velho, fólam com a nuvem, foi pronto, fólam com a nuvem, foi o maior tribunal, o moleque, tem o melhor, o do peito que tem... É o Westman, é o pior, e tem o melhor, o que tem, é o melhor, o do meio, o do ladinho, o branquinho, o do lado, do meio, o meu, o do lado, o comandinho, o meu, o do lado, o comandinho, que essa bola, essa bola, essa bola, a bola, o que é fora, o E Tino de Meta, aí o goleirão já vai ter um Tino de Meta, esse evento tem um apoio, é para o apoio da Beta Farma em Betânia, a organização de Onis e Rayane, também tem o apoio da Ablink, o melhor provedor de internet da região. Era para o meu parceiro que foi interpretado a internet aqui hoje, para que a gente estivesse fazendo aqui a transmissão pelas nossas redes sociais, mas infelizmente a internet não está nos ajudando, é assim mesmo. Que coisa boa, amor, já está no peito, foi forte, roubou no PSG, já tocaram a bola para frente, o cara enxergou, o bacalhão chegou, e a bola já saiu de novo, está no pé no colígio, ele está que sai, sabe o que faz, ele dominou, para lá, para cá, está no pé no lugar, ele ficou a bola vacilada. Então, o meu parceiro foi, eu gostei da bola, para lá, para lá, para lá, ele foi vociente, eu quero dizer que foi boa questão, né, euburstou bola formada na bolígica. É a revista o lateral que favorece a equipe do Corinthians dos tanques na bola ele. Varofa, pelo meu decorrer são sete minutos do primeiro tempo, tá lá. Corinthians não tem nada, PSG também, não tem nada. É a revista o lateral que favorece a equipe do Corinthians, abraço aqui meu parceiro do Corinthians, São Paulo. E agora já na bola, a bola do PSG, a bola vai na roda de um grande grande ataque. Olha, muito cuidado nessa roda, e a vaga sai do jogador de volta. Epa, 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 epa. E o Jusão já paralisou o jogo. E esse evento, esse evento de um apoio, esse evento de um apoio do vereador Carlos Piri, comando esportivo líder, equipe Mazzu Braga, programa show esportivo, equipe Valdeziano Lima, e Ebi o Rádio Bastiões, que tem uma organização grande, em geral, na liveira de divulgações, nem melhor, nem penhor, apenas diferente. A bola sai do meu parceiro Lido Barretto, quem convida aí a torno de esportista, para a grande final, dia 30 de março, né, da 6ª edição, Copa, Mano Cano, Mano Barretto, vai na bola, Ronaldo. E lá vai o Corinthians novamente, ele tocou do lado do cara, na caló, no pé, ele vai na cima de qualquer maneira, a bola volta ao cara do Corinthians, ele volta ao cara do PSG, ele volta no peito, e rebota o chão, já tomou o grão do lado, e o Corinthians já tomou de posição de nova, ele não fala, lá vai o Corinthians, ele vai na cima, E aí, 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 o Corinthians, ele vai lá para o Copa, lá vai lá pra-se, aí, vai aí, Roel carro, é volta que favorece a equipe do PSG, do Iacho, de havelington, já cobrado o Ronaldo, e ença agora o Alexandre будем, processing do Golfo, show lane oinel Adalão, E aí, aí Ebi do PSG, ele volta no pé, ele volta no buchão, Lá vai o tiro do Coríntico da Morte do Sala, esse é o cara, esse é o novo, então o cara é o novo, lá vai o cara, se não tem esse jeito de qualquer maneira, meu cara é a mãe que é o novo, ele abriu o Coríntico do Rio de Janeiro, aí o PSG do Coríntico do Rio de Janeiro, que emoção que jogasse ele, aí ninguém sabe, é o PSG da Morte do Rio de Janeiro, o tiro tá de outro pra frente, lá vem o Coríntico do Rio de Janeiro, isso aí é uma emoção, isso aí é tracaço, isso aí é Opa! Opa! Epa! 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 O Juizão, botei, a bola, o Juizão, botei, o Juizão, botei... A equipe do Colíndia dos tanques, esse é o vento. Para mim foi falta, mas se o juiz sabe, ele é que já nunca foi fiel. E a bola foi nessa PSG, e o balão de coro já subiu, já desceu, e não foi a bola, sai o bolinão e pega ela no pingo, e a bola já tá subindo com o bolinão, ele mentiu o bolinão da frente, a bola foi subindo, vai descendo a cabeça do PSG, o zagueiro é um pouco de raquina, lá vai usar o bolinão do PSG, tá vendo agora no pé, esse é um motivo que tem pra frente, ninguém sabe qual é o funcionão, ninguém sabe qual é o prato, ninguém sabe qual é o vencedor, e a bola subiu no seu dinheiro, foi tirada pra jogar na frente, a bola já volta pra no PSG, tá vendo de novo, isso é bonito, já vem o Corinthians quando não vem nada, esse é o jogo, esse é uma emoção, toma emoção animal, lá vai o Corinthians, lá vai o Corinthians, domínio, tá lá pra cá, a taxa de novo, vai o Corinthians, vai o Corinthians, vai o Corinthians aí, vai o Corinthians assim, vai o Corinthians vai o oatmeal, vai o Gabriel, que sauve o senhor e o senhor é o mismo, tá lá pra cá, meu amigo, tá lá pra cá, é o último, olha o meu amigo, tá lá pra cá, a reativa de meta que favorece a equipe do PSG é voltada, e informou pra vocês a com, o melhor escritório de Itapipoca, Bebezão Variedade em Itapipoca, no nato, taxos, frete e encomendas, professor Professor Marcos Vidal, Professor Carrinho de Betanha, também apoia essa grande final. Vamos abraçar aqui o seu Pedro Vidal, o melhor churrasco. Fala aqui com ele, Pedro Vidal. Fala no pé do PSG. Esse é um clássico que Deus deu o pé do ele, mas isso aqui vai desculpar de pênalti. E lá vai passar por causa dele, já não vai liberar. Falta aqui, por favor, essa equipe do Corinthians, dois tanques, na Roma N, camiseta do Larocês. Esse é o homem que foi com ele, da localidade dos tanques, esse é o cara, viu? Ele tem? São caras. E o Alonso do Rio da Semana, vai um time de tiro! Vai devagar a bandeira! Contra a categoria, bota no chão, está segura! Domingos! Toca de ladinho! Arrubou o cara, pegou o meu! Ficou! Vai! Arrubou o cara regular! Esquerra! Ele vai pegar! Ele vai pegar! Vai! 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 É tiro de meta que favorece a equipe do PSG de abotada! E a minha participação tem o apoio do melhor secretário que já pintou em Tabibonca, José Filho! Vai na bola, irmão! Na metade, nossa amigo, busco quero falar pelo pedaço! Nossa amiga, que não é? É todo galerinho! Toda galera que tá na espezeichia, que se vão! E os amigos que não estão meượtantão, e a bola vai chegando, vai sobrando! Oh meu amigo Chéno, levanta o DRI! Tempo de empagar pelo perder correr! 14 minutos no mesmo tempo, Corinthians dos Tanques tem zero, PSG do Rio de Alotada também tem zero, Terim, Bolão, Rio de Teixeira. Epa, 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 gostaria de bom. É, mereço o aceral que favorece a equipe do PSG do Viagem de A Montada. Em nome da organização, a gente agradece a presença do público da esportista. E, a partir das três horas, você vai discutir muita música ao vivo com... Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Era decorrido 15 minutos do primeiro tempo, quando a camiseta do Lero 9, abre o placar aqui na grande final e o placar agora mudou. Colite, eu não sei que não tem nada, PSG tem um, informou, é, Elisim do final, vai na rola. E já tá falando de novo, porém, tá aí, pá, tá, pá, o meu amigo já errou, me importa, depois pegou ele, tá bom o longo, tá bom? Ó o cara, tá errado, mas ele é cara, é cara, é cara, é cara, eu acho que é o pai, Ricardo, pela numeração daquilo que trocaram, o Milaíma tá com a, oi já, pá, o Milaíma que é pra lá, oi, 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 E vai pra bola ele, camiseta número 5, vai votar na rara, camiseta número 5, Juarez. E vai pra bola ele, camiseta número 5, vai votar na rara, camiseta número 5, vai votar na rara, camiseta número 5, vai votar na rara. E vai pra bola ele, camiseta número 7, vai votar na rara, camiseta número 7, vai votar na rara. É passada no meu, não é passada? Opa, epa, epa, tá subindo a ervalda. Meu amigo geral, mano. É falta que favoreça a equipe do PSG, do Riacho de Amorada, em cima do Autogol. Camiseta número 8, vai votar na rara. Obrigado meu amigo Messi, se ele fosse mais bonito, eu acho que era demais. Eu tenho tempo de tirar cartão aqui. É isso por terra, meu amigo Messi, meu garoto. Toma cartão amarelo, meu irmão. Caralho, meu patrão. Meu amigo, já luta, mano. É, falta que favoreça a equipe do Corinthians dos tanques. Juarez pega a moça branca, ajeita com carinho o Romualdo. Ei, Romualdo, o mestre balada aí salvou um caralho, dizendo ele. Uma vida é assim, meu patrão. Cadacal, cadacal e cuidado com os destinos. Juarez na bola, Romualdo. Juarez pra bola, esse é o tipo do Corinthians rei pra cima. Talvez se passar a segunda empate, o tipo do Corinthians rei pra cima. E vai Juarez, Juarez, Juarez na bola. É, bem como aí, meu Deus. Na bola ele. Juarez. Juizão já o tom de sol. Juarez na bola. Juarez, Juarez, Juarez. O que eu posso falar com os que estão fazendo, eu vou falar com as outras pessoas que não são como se eu já está, eles vão ficar com os carros, eles vão ficar com os carros, as outras pessoas estão fazendo acabou de fazer, eles vão ficar com as outras pessoas. Mas eu não tenho que conseguir um arraso, mas eu não tenho que conseguiriam ainda não ter esse tipo de entrevista. Então eu não tenho que ir com o cara, mas eu não tenho que ir, O ardeiro do Corinthians, lá vem o goleiro, ele vai sair, ele vai pegar, solta essa bola, 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 solta essa bola, ele vai pegar, olha a bola, solta essa bola, ó meu amigo, é arremesso lateral que favorece a equipe dos Corinthians do tanque, já batido, levando na bola, Juarez, Juarez devolve a Dona Blanca, último jogo, vai na bola. E a bola já voltou, não vai me dar um abraço, lá vem a bola, não vai me dar um abraço, não vai me dar um abraço, lá vem a bola, não vai me dar um abraço, não vai me dar um abraço, o povo do amigo, o José Toixi, esse é o cara, viu? A gente tem que passar lá direto. Zé Coixinho, esse é o carro! Perdeu! 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 Passar lá na água golfe de novo. Eu e o Corinthians. As Corinthians pensam de jeito viável. Valeu, Zé Coixinho! Lá vai de novo! Lá vem de novo! Lá vem de novo! Lá vem o Corinthians! 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 É arreverso lateral para a equipe do PSG de Amontada! Esse evento tem o apoio do secretário, Mildor Teixeira! Também tem o apoio especial dele! E sem duvidar o meu patrão, secretário de Esporte e Juventude, José Filho, Arena Patos e evento! Só lembrando, depois da grande final, tem Prudêncio Magalhães e Franzé Gonçalves! Música É o primeiro WhatsApp de Fto 2! Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí É tiro de canto que favorece a equipe do Corinthians dos tanques Vou abraçar meu patrão Zé Beto, sua esposa Solange, sua filha Sueli e seu genuorão Lá de Amontada, lá do assentamento tanques em Amontada também Prestigiando esse evento e a gente agradece a sua presença Vai na bola, vamos lá Vai na bola, vai na bola, vai na bola, vai na bola Nossa amiga do ar, não ganhava Então o zagueiro, você levanta, voltou, 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 ele dominou a bola, tomou de ladinho O zagueiro joga a bola, voltou o salão, pegou o bolinho, lá vem o chão do zagueiro, vem pegando a bola Muito cuidado, que jogada sensacional, aí é demais Rápido de volta, vai lá vem o batido do lado do PSG, tomou na fresta, lá vem o zagueiro Opa Dionis Ivaiane Também tem o apoio da Ebinink, o melhor provedor de internet, organização que vão lhe invidá-lo Professor Jesmã, arranja a caneta aí por favor Eu acho que aconteceu qualquer coisa, né Ou então ele, Zito Eu acho que tá bem, meu irmão, como é tudo, hein O que é que tu tá deixando bem aqui, ó Pelo menos tempo é, nação 20 e 5 minutos do meu tempo Pra me arriscar esse secretário aqui, mas que aí tem dois, ó Quem? José Filho Cadê, secretário? Ó, amigo José Filho de secretário Aí, ó, apoio o secretário do PSG Não, é secretaria É a secretaria E hoje quem tá é o Samuel, é a secretaria Entendi Você Hmm Você tem que vir E a boa ... ... . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.